Música Dinheiro só pra quem tem, quem tem não precisa provar Eu espero que paga de boy se marcar, não tem nem onde morar Que adianta carro bonito, socado e todo equipado Se marcar foi feito em 60, 100% financiado Música Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher Mas nunca cai na real, não é isso que ela quer Carinho ela precisa, amor tem que ser puro Mas nada adianta, Otário chegou, nasceu pra ser burro Música Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo Mas preste atenção, Otário e dinheiro não andam junto Quem manda no mundo é Deus, é dono do ouro e de tudo Mas preste atenção, Otário e dinheiro não andam juntos Otário fala demais, promete não consegue cumprir Consegue até enganar, mas nunca consegue a responsa assumir Na vida só fala merda, de carro, de moto e mulher Mas ele não cai na real, não é isso que ela quer Carinho ela precisa, amor tem que ser puro Mas de nada adianta, Otário chegou, nasceu pra ser burro Música 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 Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar Otário que paga de bó e se marcar, não tem nem onde morar Que adianta, carro bonito, socado e todo equipado Se marcar, foi feito em 60, 100% financiado Todo bonitinho, portanto é pior que moleque, nas ideias é pequenininho Dinheiro é só pra quem tem, quem tem não precisa provar Otário que paga de bó e se marcar, não tem nem onde morar Que adianta, carro bonito, socado e todo equipado Se marcar, foi feito em 60, 100% financiado Todo bonitinho, portanto é pior que moleque, nas ideias é pequenininho É só pra quem tem, ele que não precisa provar Se inscreva no canal Se inscreva no canal